Música Ultimamente eu tô vendo que São Paulo tá muito esquecido. O governo atual, ele não olha pra gente simples. É muita abandonação aqui. Como está difícil pra nós sobreviver? Não está fácil. A gente mora, precisa de saneamento básico, precisa de um atendimento do poder público, coisa que hoje nós não temos, entendeu? Saúde é precária porque marcar uma consulta demora pra dois, três meses pra ter essa consulta. Se nós não morrer de coronavírus, a gente, o pobre, tá morrendo de fome. Vai não, tá? Você olha, as coisas não tá andando como tava antigamente. Hoje você fica pra esperar um ônibus, meia hora, quando você for pegar o outro, você tem que pagar a outra. As coisas estão muito, muito mais difíceis do que antigamente, vamos dizer assim. A gente antigamente ia no mercado com 300 reais, você fazia uma compra ótima. Hoje em dia você vai lá, você não compra nada. Nada. Você não consegue comprar nada. Não está fácil. Sabe, aí minha filha chegava e falava, mãe, tem comida, aí tinha que ficar pedindo pra vizinho. Já teve dias, eles pediam até pão e a gente não teve. De vez em quando faz um bico aqui, outro ali, vende um negócio ali, vende um bolo aqui, vende uma trufa ali, vai sobrevivendo. Somos um povo guerreiro, né? Lutador. Eu sei separar o joio do trigo. Então, assim, a gente não pode esquecer de onde nós viemos e onde nós estamos. Na época do PT, a gente não pode reclamar que teve sim. Teve muita coisa boa. Tem muita coisa que a gente foi contemplada aqui graças ao partido dos trabalhadores, graças ao partido do PT. O PT fez muito, muito pelos pobres, muito mesmo. As merendas mudou na escola, antes era uma merenda ruim, aí começou a mudar. Você viu que eles começaram a pôr verdura, começou a pôr... Antes era uma merenda de qualquer jeito. Você tinha um vale-leite, você tinha o transporte de qualidade. Os céus que foram criados. De início a gente nem acreditava, foi o céu em Goianásio. Bolsa Família, leite, bilhete único. Corredores de ônibus, é Wi-Fi na praça. Se eu for falar, vai ser muita coisa. Esse sonho da casa própria, da moradia popular. O PT, né? Tem autores porque o PT vota. A gente sabe que o Gilmar vai ser um bom prefeito. Ele que foi o secretário, é por isso que tinha mudança. Ele tá pondo o pé no bairro, tá conversando com o povo. Você tá rodando a periferia. Você não vê ele no jardim, você vê ele no banal, você vê ele no capão, no Ângela, na Tiradentes. Ele tá ali pra ajudar, não só pelo fato dele ser da periferia, eu acredito pelo fato dele ser mais humano. Nós precisamos de pessoas assim lá na prefeitura. E eu espero que Gilmar Tato mostre tudo isso aí pra esse povo. E eu vou votar nele, isso é certeza. Eu espero de verdade que o povo enxergue e vote nele também. E eu vou votar nele, isso é certeza.